O papel das comissões de inquérito é sindicar os atos do Governo Regional e da respectiva administração regional. É este o objeto das comissões de inquérito em termos latos. As comissões de inquérito têm esta competência e têm tido esta competência ao longo destas décadas. E, infelizmente, ao longo das décadas, temos visto que as comissões de inquérito são muitas vezes virtuadas, não por causa da lei, mas porque há instrumentalização partidária em relação às comissões de inquérito. E era bom que se dissesse aqui que as comissões de inquérito, uma vez que têm a responsabilidade de aferir e sindicar os atos da administração regional e do Governo Regional, não têm a responsabilidade, nem pode ser utilizada de forma partidária, para querer fazer inquéritos a atos do Poder Local ou atos do Governo Regional. Para isso, existem outros órgãos, quer na República, quer nas Assembleias Municipais. Mas quantas vezes, ao longo dos anos, fomos vendo e assistindo a instrumentalização política das comissões de inquérito? Não fui, de facto, por causa de poderes ou da legislação. E eu chamo aqui à coação duas comissões de inquérito. A primeira, sobre a dívida da região autónoma da Madeira. E eu recordo que existiu uma comissão de inquérito nesta Assembleia que ouviu diferentes entidades. Mas ouviu o Sr. Secretário das Finanças, ouviu os Srs. Diretores Regionais, com responsabilidades em termos orçamentais, fiscais, aqui nesta casa. E essa comissão de inquérito chegou à conclusão que a Madeira tinha uma dívida de 3 mil milhões de euros. Para que, para surpresa desta casa, passado um ano, a dívida, afinal, não era de 3 mil milhões de euros. Era de 6 mil e 300 milhões de euros. Ou seja, mesmo numa comissão de inquérito, tivemos as governantes da região autónoma da Madeira, e responsáveis do poder regional, a vir à Assembleia Regional mentir perante uma comissão de inquérito. Outra comissão de inquérito também interessante foi sobre as obras da Marina do Legado de Baixo. Em que a instrumentalização política leva a que se desvie daquela que é o caminho para descobrir a verdade. Se uma comissão de inquérito tem por objetivo, de facto, sindicar questões como desperdício de dinheiros poucos, foi o caso da Marina do Legado de Baixo, e chegar a conclusões reais e verdadeiras, quem tem a maioria, quem tem tido a maioria na região, infelizmente, tudo faz nas comissões de inquéritos, para que desse inquérito não resolte nenhuma penalização, e para que as conclusões venham a descobrir que, afinal, foi uma boia de medição das ondas colocadas no Fonchal, a grande responsável pelo gasto dos milhões que foram gastos na Marina do Legado de Baixo. Não foi nenhuma decisão do Governo, não foi nenhum responsável governativo, afinal, a responsabilidade foi de uma boia no Fonchal. Isto para dizer o quê? Não são estas alterações à lei que irão, na prática, alterar o comportamento que o PSD tem aqui. Mas há sempre a esperança que o PSD mude. E há sempre a esperança também que, uma vez que durante 40 anos, nós tivemos aqui parceiros da oposição, que lutaram para que as comissões de inquérito funcionassem, nomeadamente o CDS, que teve ao lado dos outros partidos, para colocar as comissões de inquérito a funcionar, e não serem instrumentalizadas politicamente. Vamos ver agora se as novas comissões de inquérito que venham a surgir nesta casa se chegam à verdade. E se esse partido, que durante 40 anos quis comissões de inquérito que respondessem e procurassem a verdade, não venha agora a ser aliado da mentira ao longo das novas comissões de inquérito que venham aqui a ser disputadas durante esta legislatura. Obrigado. 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 Obrigado.